É isso aí, Mirandinho. Certo. Tá chegando aí outro grupo de Catira. Dessa vez, é os Filhos de Pirinópolis. Eles vão dançar um Catira, nós vamos cantar o recordado O Pobrezinho, que é letra e música do saudoso João Pires. Não é isso? Verdade. Então risca a vida no cenário. Verdade. Olha isso, Catira do Pira Lapa. Vou falar a diferença do rico e do pobrezinho O rico tem casa boa e o pobre mora em ranchinho Por isso que os homens ricos, todos eles andam parceiro Com a invernada, cheia de gado pra vender Com o boiadeiro, ele tem cama paciente pra dormir O dia inteiro, cama de colchão, de bola, de espelho No travesseiro e o pobre dorme enrolado É como o porco no chiqueiro O pobre bebe no mundo, sofrendo e passando o mar Arrastando o lençol pra ponta, laçando o cala-cara Assim mesmo o rico fala que pra tembão de matar O diabo come muito e não presta pra trabalhar E assim mesmo quando morre lá no céu não pode entrar São Pedro chega na porta e mande-la retirar Volta pro caminho que vem que aqui não é seu lugar Quando morre o homem rico, ele é bem acompanhado Ele chega lá no céu, ele é bem hospedado São Pedro fica na porta e o Zan fica do lado São Miguel vem com a balança e os pezinha preparado Quando chega o homem pobre, São Pedro fica enfesado Nem a porta dele não abre, respondendo o mar criado Você soma é do inferno que o céu já tá lotado Se eu morrer vou lá no céu e como alarrista e bido Eu desço de cabeça baixa como raiz capulito Quando eu bater cá na terra e eu já sei pra onde eu sigo Vou direto numa perto, faço uma pinga no fico Pro inferno é que eu não vou, que lá eu não tenho a mim Muito bem, e aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto